Assembleia Legislativa, por meio do Comitê de Prevenção e Combate à Violência, se reuniu com o Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, para apresentar o primeiro produto do acordo de cooperação técnica firmado entre a Alesse e o Ministério. O objetivo é fortalecer a agenda interfederativa de prevenção aos homicídios. Conforme o ministro Silvio Almeida, o conteúdo apresentado na reunião será apresentado ao presidente Lula. Acho que está dentro do que a gente esperava e acho que a partir desse trabalho nós vamos poder avançar para uma política estruturada sobre o tema, sobre a prevenção dos homicídios, prevenção da violência. Nós vamos agora esperar as consequências do trabalho, acho que afinar as parceiras institucionais e mostrar o presidente Lula. Saiu daqui cheio de esperança. O sociônomo e coordenador do comitê Tiago de Holanda detalha o produto do acordo de cooperação técnica. O primeiro produto trata dos municípios prioritários. A gente precisava trazer uma proposta. Qual é o objeto desse ACT? É transferir essa tecnologia social que foi há oito anos desenvolvida pelo comitê de prevenção. Tanto a agenda de prevenção de homicídios na adolescência, como também o fortalecimento da rede de cuidado com vítimas de violência. A gente vai ampliar essa parceria. Quem vai dar essas condições é o Ministério, a partir de uma cooperação que eles têm com o organismo internacional da ONU, que é o PNUD. E a gente vai entrar com todo o nosso conhecimento técnico, com o nosso saber, para dar essa assessoria e a gente conseguir levar principalmente uma agenda nacional de prevenção à violência contra adolescentes. E também a gente entregar uma minuta para o presidente da República, instituindo uma política nacional de atendimento a vítimas da violência armada. Presidente do Comitê de Prevenção à Violência, deputado Renato Roseno, afirma que, para atingir os objetivos estabelecidos no acordo, foram elaboradas etapas para levantamento e processamento das informações, além da minuta de uma política nacional de prevenção de homicídios. Nós temos aí alguns produtos, que são tarefas nossas, de elaboração para uma agenda de prevenção à violência. Uma minuta de política nacional de atendimento a vítimas de violência, uma minuta de política nacional de prevenção à letalidade, e um levantamento dos municípios mais importantes e urgentes a receberem uma intervenção em matéria de prevenção. São 163 municípios dos 5.575 municípios brasileiros. Para nós é uma responsabilidade muito grande, mas também é uma honra ter nos reconhecido na capacidade de que temos de produzir recomendações de políticas para a prevenção à violência e para o atendimento de vítimas de violência. A apresentação do primeiro produto do acordo de cooperação técnica entre Alesse e Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aconteceu na sala do Unicef, no quinto andar do anexo 2 da Assembleia Legislativa.